Passa como da primeira vez Taca, taca, taca raba em mim Taca, taca, taca de mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Chama o teu vulgo malvado Se o médico confunda se confunda, se não me sofrer Se você percebe, não me bate, me mata, tanta potança Paca daquele dia, desilete Caralho, só lançar Escorregou, abaixo e pega Escorregou, abaixo e pega Escorregou, abaixo e pega O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Para de pagar as superadas Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, travassa e senta Deu uma rajada Vem, essa saudade Vai, piranha Vai senta, por favor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho Um gigante Um gigante E piranço e cachorro e vilalata Um gigante Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Enquanto montoar Com as suas amigas Mas vou botar Sentar a bíblia E querer te pitar Mas você... Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te motar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Sua vida Ela tá no baile terrível Caralho Ela tá de lança Vai no avião Jogar na zereca Vim cá os fãs que tem balança Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Pra ter que ele me arrastou Venho me excitando Que nem o corpo me mexoca Aí eu gemo pra ele assim Calma Larissa Calma Larissa A minha louca pode bater Eu já zamei Na porra do cabaré Eu que sou eu Toma, 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 toma Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Vou te contar o que o Torugo fez O que que a trapa fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Cara demais Ô Maravilha Que delícia Ô Maravilha Que delícia Rapidamente ela vai descendo Lentamente ela vai descendo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda se se vinha Empurra, empurra lá na treta Empurra Mostra do balé Vai, vai Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vem jogando pra fazer um movimento Ela vai descendo pra você toda vez Vai L.S. lança brava, vai, vai, vai Vai, 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 vai De lado real, de lado real Vai, 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 vai Putaria rola filme Dovinha bate, bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me entanto E o famoso é Gustavo de bebida, cavalo branco Fila no final do ano, é rico A da cor de peça, só o gíba de peça Que vai indicar, puxei na minha, fui na linha O 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7 De bebê, cara, de bebê, cara Veneno, o cabelo na égua E a camisão do tremio Para, 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 para Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor É que eu escolhi É que não sou Sou topo DJ Caria começou Tava na parede Dançando rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela, 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 ela joga pra lá Eu vou jogar pra, ca, ca, ca Pum, pum, fazgo pra hipnotizar Care going, there's being someone Sorry, I'm not a romantic Tara na gush, but I'm only Ela me olha e vê um banco Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Não saudamente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Ai,ossex company, impressions Pxture them of you, tend you the원 Bitch yo bitch packaged on Ima give old activists WWe, smack down Yeah, I'm talking wrong, nigga Bitch yo bitch raw, nigga Yeah, everyday A,Rdiculate X 60 demais É que cê sendo gostoso Médicamente o pai É que cê sendo demais É que cê sendo gostoso Médicamente o pai Faz o seu de abd de novo As girls like you Don't know what I'm ass about Keep paying my bills Keep paying my cell phone bills Keep paying my automobile Keep getting a name with the chills I don't think you do So you Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é mais senta forte Oh Lembra Supira é assim Mas só em cima Da sua cama Fora do abatimento É a postura de dom Supira é assim Mas só em cima Da sua cama Fora do abatimento É a postura Me apaixonei E agora chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora 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 E a bunda dela E a bunda dela bate E a bunda dela E a bunda dela E a bunda dela E a bunda dela Me chamou com a mãozinha e disse pra ele empurrar Empurrar, 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 empurrar Bate na minha cara e maltrata minha bunda Minha amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pro ralocamé Mudeu pra lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga fute nessa piscina Cê tá com o placo de amor do crime Vai, cê tá rapaz Jadona em TV aí, ó Na produção Vem pro tchau Saco mesmo Wesley e Gonzaga, essa ranela com fuzil na banda Joga, 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 joga Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Pra no camarote eu tô bebendo a vontade A maquininha que hoje eu passei De goque na cintura Traficando a noite em tira O menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O saltão é sarra, nem álcool fuzil na bandolera Bigode, bigode fininho Pode fininho Eu sou o mestre dos papos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Pode botar Pode botar Pode botar Vai, rebola, trava e faz de um jeito Que nem Opa, faz É doidinho pra ver o seu piscina o peito Doidinho pra conhecer o seu Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer erra todo dia Bom dia Bom dia Em homem você cena Em homem não se confia Bom dia Bom dia Chama o teu fúrgum alvado Se começa com o fúrgum Se convida Se você percebe Não bate Uma tranta Sua potência Naquele Já fica de leite Caralho Só lança Escorre, boa, abaixo e pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Escorre, boa, abaixo e pega Pega, pega O que é? É o cara que vai E faz assim Não, assim Ah, morei Nossa Para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Basta aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentada É uma rajada Vem, essa saudade Vai piranha Vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai senta com cari Vem, esse cachorro, vilalata Vem, esse cachorro, vilalata Vem, esse cachorro, vilalata Vem, esse cachorro, vilalata Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, o que ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quanto mutuar Com as suas amigas Nós vou botar Quero te concentrar na pisa E querer evitar Mas você Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Repirar, se mata a cima Eu vou te maltratar Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja Ela tá no baile terrível Caralho, ela tá de lança Vai na viagem, vai na zereca Vida ao sangue, troca a balança Eu tava no baile funk Quando o vídeo me olhou Tá cheio de maldade Pra ter filme, mas tô Veio me excitando Que nem o tempo me mexendo Aí o game pra ele acima Calma, Larissa Alguém é louca Pode passar, eu já damei Na porra do cabaré Eu me dou Toma, 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 toma Só botar Catupada, violenta Detereça, porquê Catupada, violenta Nós nem paparanjo Mas nós com o seu jeito Ali a gente treina Aí faz tudo Eu dou o meu postão Baixa quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo Aí Catupada, catupada Catupada, catupada Catupada, catupada Que olenta, violenta Que olenta Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Vou te contar o que o Torugo fez O que que a troca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigo fez Dentro da casa de show Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Cara de ma... Ô Maravilha, ôi Ô Maravilha, ôi Vai que delícia Vai, ôi Ô Maravilha, ôi Vai que delícia Vai Vem da mente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda se subindo Empurra, empurra lá na deda Empurra Mostra do talento Vai, vai Vai novinha, 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 vem jogando Vai fazer um postimento Ela vai descendo Tá toda, toda se subindo Apurra, 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 apurra E que delícia Vai novinha, não tem contão Vai, LES, lança brava Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Oi, a gente, é que delícia Uma mão, botaria, rola, filme Novinha, bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me engano Que o famoso, eu gosto da ponte Bebida, cavalo branco E lá no final do rumo é negoada com a esperança Tocida de peça que vai ficar Fuguei na minha folha e eu cinco sete Eu cinco sete de bebeca, bebeca O veneno, o cabelinho na égua e a camisa do grêmio Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? É que me escolhi, é que não sou Sou topo de jeito, a taria começou Toc, 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 tó na parede, toc, toc, toc I'm a alien, isn't tazer Yeah, I'll share Yeah, whole lot of shit Dançando, raiada, parada Ela impressionante, tem poder, é fada Hipnotizada Ela, 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 ela Ela joga pra lá, joga, 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 pra, pra, pra Um, um, joga pra hipnotizar Quer conça, I'm good, someone Sorry, I'm anti-romantic Taranakos, pachamale Ela me olha e vê um banco Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brada Ficou lembrando, eu tô rebolando Bolando Yeah, yeah Tão saudamente, eu tô sentando Se apegar, não tava nos planos Mas, pra matar a saudade, eu Ficou lembrando, eu tô rebolando Bolando Tão sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim, tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Beleza PEDER natürlich Ima get my outta Fa trustees A tra población Thetem I'm talking rock nico Bed your bitch rock nico Yeah All day I'm Yeah Ridiculado Salsa hard É que cê sendo gostoso Medicamente o pai Esse cachorro joga um gosto É que cê sendo demais É que cê sendo gostoso Medicamente o pai Faz o sede que eu já pedi de novo Us girls like you Who don't know what I'm in so bad Can you pay my bills? Can you pay my bills on bill? Can you pay my automobile? Can you pay the baby with a chill? I don't think you do So you Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tancando o pau nas malditas Surfando lá no Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh Supira é assim Mas só em cima da sua cama Fora do abatimento É a postura de doma Supira é assim Mas só em cima da sua cama Fora do abatimento É a postura Me apaixonei Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora 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 O grave faz dom E a bunda dela bate 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 E o grave faz dom E a bunda dela bate Sem jantar Sem jantar Sem jantar Controle que ela tem Bão maluca Certo E fim desse cachorro Vila lata E fim desse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Into the thick of it Into the thick of it Into the thick of it We're tramping through the bush All in all we push Water Into the thick of it But we can't see where we're going Me chamou com a mãozinha E disse pai Empurra 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 Bate na minha cara E maltrata Minha bunda Minha amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo Deu para lá Nós tá fudendo Brota na base Bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga rute nessa piscina Cê tá com o placo Já mudo o clima Vai Cê tá Vai Cê tá Vai Porque lá tô Tá Na produção Fica Tchau Saco Nego Wesley Gonzaga Sarra Nelo Com fuzil Na Joga 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 Eu sou o mestre dos marcos Joga O que? O que? Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Eu não sei o que não sei a pessoa O que você acha? Tego aqui na cintura, traficando a noite em tira O menor de Porto Alegre, eles não tão de brigadinha O Saldanha, Sarra, Neal, com fuzi na bandoleta Bigode, bigode fininho, pode fi I'll be the one, you won't forgive I'll be the one, you won't forgive I'll look up in the stairs, the bird is a plane Not just me and everything change Live in hotels, swingin' planes Let's just say, money ain't a thing Come, somebody pop now Hold it, order me another rail Hold me, we about to climb Where is this about to go down? Timaceta, só quero timaceta Sem sentimento, não se apegue Vem fodendo, vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te maceta, menina, lutaria vai rolar Antes nós não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e você foi Mas agora não dá Wait that red until I'm dead I know that he watch Left my ex bitch cause she toxic Got this new bitch now, we toxic Can't care, I'll be toxic Damn Nós, nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Vivendo em Waltran Do we love Do we like We love Beto Utar via toda hora Amor safadeza Se a canal é liberada Chacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risquepula na bala Vaganda e rajada É sua pente rala Se caro Então não conta Complica Salva nos ambuladores Eu tô na vida de nada, nessa noite o pica E esse puto, meu skibold Tá doidona de Black Bunny Sua safrada Só tá me dando mole porque eu tô de gordo Tudo de onda, ela joga na minha Sei que tu gosta do brabo Quando te pegou, se a sanha na frente do paredão Toma, bota da ladrão na 120 BPM E esse ritmo é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Cada hit na favela, vai, é um terremoto Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá Cachá, rosa, cobiçada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau